Temos aqui uma estrutura geológica completamente diferente daquilo que existe nos arredores. Estamos a falar do Promontório de Nazaré. É uma estrutura que acaba por ter uma interferência direta em termos de estrutura daquilo que é a praia da vila e não só das praias que vêm também para a saúde. Nesta zona aqui, obviamente que temos um fenómeno de erosão natural, que aquilo que mais nos preocupa é o eventual acelerar da erosão deste promontório por razões humanas. Isso deve-se muitas vezes, quer a edificação ou a colocação de estradas, seja de infraestruturas humanas, seja o simples pisotear de zonas que supostamente estão salvaguardadas como vegetação, que deixa de existir e que por essa via, devido às chuvas, pode acelerar o processo erosivo. É importante transmitir que o Canhão de Nazaré, obviamente, tem um papel muito importante naquilo que são as dinâmicas aos mais variados níveis. Na parte que está a referir, no que diz respeito à questão do eventual assessoramento, tem com certeza influência neste aspecto. Não é um único aspecto, mas é um aspecto importante, porque estamos a falar do maior canhão submarino da Europa. Nós, nos últimos 3, 4 anos, temos tido eventos organizados, em que obviamente aí temos um cuidado maior naquilo que tem a ver com o encaminhamento de pessoas para a zona quer das falésias, quer da envolvente. Existe evento absolutamente nenhum e as pessoas acumulam-se à mesma. Portanto, aí é um programa que tem existido. Nós, muitas vezes, as pessoas não sabem e também às vezes não querem saber. É verdade essa. Infelizmente, existem muitas pessoas que não veem estas questões como uma prioridade. Por muitas indicações que nós tenhamos, muitas vezes existem, quer colocadas por nós, quer pela Agência Partidista do Ambiente, naquilo que diz respeito à delimitação das áreas, as pessoas, obviamente, muitas vezes não respeitam. E até em situações, às vezes, de risco para as próprias. Mas é um fenómeno que temos que lidar com ele, temos que trabalhar acima de tudo a sensibilização dos cidadãos. Os desafios relativamente a esta questão da proteção, ou da tentativa de atenuar os efeitos da erosão costeira, nesta área em particular, são, obviamente, muito relevantes. Nós temos tido reuniões com a Agência Portuguesa do Ambiente, no que diz respeito à questão do Forte São Miguel Arcanjo, que é uma estrutura humana, construída pelo homem, que nós não queríamos de todo fazer com que pudesse de hoje para amanhã deixar de existir, como aconteceram em outras situações no resto da costa. Queremos preservá-la. Estamos a fazer estudos geotécnicos no sentido de tentar perceber quais são as dinâmicas. Sabemos que a Agência Portuguesa do Ambiente também já fez obras de reforço da estrutura. Existem, neste momento, pelo menos dois projetos que vão ao encontro de tentar encontrar uma solução de encaminhamento de águas, das chuvas, de forma a que não venham para a zona das Arribas, e, ao mesmo tempo, criar e dotar este espaço de encaminhamento de pessoas que, neste momento, não existem e as pessoas circulam livremente numa área que, achamos nós, deve ser mais delimitativa. Foi feito um corte da via, da via rodoviária, que faz com que não exista trânsito nesta zona da falésia. Não existe também estacionamento, que existe aqui numa zona de estacionamento que neste momento estava dada. A ideia é termos aqui, por lá está, um projeto todo integrado de forma a que os impactos, até visuais, sejam o menor possível. E, em caso de eventos, termos aqui uma estrutura mais organizada, em que as pessoas percebam perfeitamente onde é que podem e onde é que não podem estar presentes. E isso, obviamente, é ir ao encontro daquilo que são os nossos interesses, preservando a natureza, preservando o ambiente e salvaguardando aquilo que são os inertes presentes nas falésias. E isso, obviamente, o que foi?